Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo, pessoal, é um vídeo de orientação para a execução da atividade 4, ok? Vamos dar então as informações importantes para que vocês possam desenvolver de maneira bem coerente, bem correta, esta atividade, beleza? Então pessoal, a atividade 4 é a metodologia 1, classificação da pesquisa, esta atividade vale 10 pontos, ok? Nesta quarta atividade você deve realizar a classificação da pesquisa, existem muitas maneiras de se classificar e nomear os tipos de pesquisa, porém, para esta atividade que estou sugerindo a vocês, você deve apresentar as tipologias elencadas por Richardson, Etial 2007, quanto a metodologia e a forma de abordar o problema, você vai utilizar a GIL 2007, ok? Conforme eu aprendi para vocês na aula passada. Então, quanto aos objetivos e procedimentos adotados para a coleta de dados, segue aí então a regra. Bom, quanto ao método e a forma de abordagem do problema, esta questão vale 3,33 pontos. Aí você tem que dizer se o seu trabalho é qualitativo, quantitativo, qualiquante e qualiquante justificado, ok? Esta é a classificação, vale 3,33 pontos. Quanto aos objetivos da pesquisa, que também vale 3,33 pontos, ela tem que ser explicativa, exploratória, descritiva ou mescla da justificativa à classificação, ok? E por fim, quanto ao procedimento adotado para a coleta de dados, que vale 3,34 pontos, para que vocês possam somar aí os 10 pontos, bibliográfico, documental, experimental, survey, estudo de campo, estudo de caso, etc. Justificando a classificação, você deve redigir um texto de até 500 palavras para esta etapa da metodologia. Ok, pessoal? Mãos à obra! Então, esta é a atividade 4 que você deve realizar, tudo bem? Você deve fazer essa classificação da pesquisa para o seu trabalho de pesquisa, ok? Para o seu projeto de pesquisa. Você vai ter que me responder a essas questões, tudo bem? Beleza? Então, pessoal, muito obrigado e nos vemos na próxima atividade. A CIDADE NO BRASIL